Agora tira o carro, é que ele puxa então. Vá! É o borrasquinho na outra vez. Epá! O borrasco, vai lá aqui o borrascano. Vamos lá para cá, abaixo que vai aqui. Uma vez que eu estou a patrocinar se ela vem, olha aqui o mesmo patacinho aqui no que eu vou ter. Vai! Vai que vai! Ah, está aí lá! É na carro é que vai! Ah, não é que vai aqui na outra estrelinha. É na carro é que vai aqui, não é que está ali. É na carro é que vai aqui, não é que está ali. Não, não é que vai aqui, não é que vai aqui. Ah, oh, oh! Ping-pong! Olha, agora está a tirar o seu grafio só ao fone. É, 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 é! E tu ao verão, você acha que... A câmara? Tu está aí, estás curto em corda? Tira os óculos. Já. Oh! Rasteirinho! Ah, oh! Está com medo! A câmara está... A vida foi para mim, duro! Estás a agarrar assim no telaman, vou tomar agarrar-se no macaco, batias-me logo uma. Eu estava a tirar duas estrelinhas, não posso tirar duas. Uma só vez! Bora! Já tirei duas! Ei, eu já acho que tira as duas estrelinhas! Bora! Bora! Bora, volta! Caste! Deixem! Um pouco de suint flights forte! É muito importante! Tentaar que subo 812, né? Video! Empernair! Tem em Snoke? Tem em seguida. Tenta... Tentaou que que o o o o... Tentaou que estive o esquilo, é! Tentaou que o o o o o e o pintor... Tentaou... Quem chama a frente. E aí, eu te vou ficar alvozando. E aí, eu vou... Obrigado. 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 Tenho mais forte. Já tá? Já. Não traga o holomotor agora, né? Não, não. Já tá lá atrás. Já tá? Eu tô. O que é isso? O que é que eu levo? Isto vai acurder, de certeza. Este normal vai acurder. Veja lá, Nino. O que está bom, gente? É o Cândido de câmera, galera. Olha a câmera de chiquete aí. Eita, olha a praia, mano. Olha a câmera de chiquete aí. O que é isso? Eu puxei tão chiquitinho, cara. Opa! O que é que eu vou ver aqui? Um chiquitinho, Ricardo, tem um chiquitinho. Um chiquitinho.